Música 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 Porque não fosse pior, porque não fosse pior, tem guia de dançadeira, tem guia de dançadeira Música 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 Me leve lá na varinha Vou a pé ou a cavalo, vou a pé ou a cavalo Combinado pelo rio, combinado pelo rio Moribido, moribido, moribido Vou a pé ou a cavalo, vou a pé ou a cavalo O meu tio é sua moçada O meu tio é sua moçada Eu que levo é sua moça Eu que levo é sua moça Eu primeiro tava velha Eu primeiro tava velha A depois da outra moça A depois da outra moça Sou minha santa velanha Sou minha santa velanha Cadê o seu fim de mim? Cadê o seu fim de mim? Joga na bola do mar Joga na beira do mar O piloto do navio O piloto do navio O piloto do navio O piloto do navio Vão sedag O piloto do avio A mexicina Música 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 Música